Esse filme deve ter mais de 40 anos, cara. Bem mais de 40 anos. Esse filme foi o primeiro beijo homossexual na televisão brasileira. Beijo no assalto. É, beijo no assalto. Dois atores, homens, se beijaram. A gente tá falando de coisa de 40 anos atrás. Mas a mídia tem feito as pessoas engolirem esse negócio já há muitos anos atrás. De homossexualismo, de aceitação de homem com homem, mulher com mulher. De casamento. Casamento não tem isso. Você casa até você ser feliz. Se você não é feliz, larga isso. Então isso tem sido ensinado, isso tem sido empurrado nas nossas mentes diariamente. Isso tem sido assim, direto, direto, direto. Os BBBs da vida e outros programas nesse sentido aí e tudo mais. A situação é o que a gente tem vivido hoje. Os relacionamentos são relacionamentos líquidos. Não são relacionamentos sólidos. Relacionamento até onde puder, até onde aguentar. Não tem mais aquele negócio lá, ser fiel até a morte. Ou até que a morte nos separe, não. Ser brega, né? Isso acaba sendo brega. Por quê? Porque eu vou estar casado até onde eu sou feliz. Até onde eu amar ou então eu sentir alguma atração por aquela pessoa e pronto. Isso daí é a regra. Não. Existe um princípio bíblico. E se a gente vive pelo princípio bíblico, a gente só vai tomar decisão de acordo com o princípio bíblico. Por isso que o John Stott falou lá, né? Em matar, eu já pensei em matar várias vezes minha mulher. Agora, separar, eu não tenho nem o direito de pensar nisso. Mas então, eu penso que o carro é noite. E isso daqui a dia é o lugar.